Eu hoje pensei tanto em você Que ainda te amo, ainda te espero aqui Seu amor pode atravessar barreiras, sem fronteiras Eu vou revirar esse mundo pra te ver comigo Vou gritar pras estrelas que te amam Que não sei viver sem você do meu lado Vou ser pecado Sem você a paixão é noite fria E somente um beijo seu varia O amor amanhecer em mim Eu sei que eu não levei a sério nosso amor Eu fiz tanta confusão Estava insegura Perdida nessa emoção Não tenho uma explicação exata Nem desculpas Que fala melhor do que eu O meu coração Vou gritar pras estrelas que te amam Que não sei viver sem você do meu lado Você pecado Sem você a paixão é noite fria E somente um beijo seu varia O amor amanhecer em mim Sei que nós dois seremos Sei que nós dois seremos Um grande amor de novo Vou gritar pras estrelas que te amam Vou gritar pras estrelas que te amam Que não sei viver sem você do meu lado Doce pecado Sem você a paixão é noite fria E somente um beijo seu varia O amor amanhecer em mim Hum, 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 hum Hum, hum Hum, hum, hum